Composição do meu parceiro Melk Santos de Itacoatiara Bora! O Rosão Jaquero vai ser sucesso, hein? Essa menina é demais quando ela sobe e desce E quando solta o graf, o popozão estremece Essa menina é demais quando ela sobe e desce E quando solta o graf, o popozão vai Vai, vai, vai que a Jaquero chegou E na balada todo dia Ela quer pirar e catuaba com tequila Ela quer derrubar e não se mete com a novinha Que ela é cheia de grana E seu carro da hora com as amigadiras E na balada todo dia E ela quer pirar e catuaba com tequila Ela quer derrubar e não se mete com a novinha Que ela é cheia de grana E seu carro da hora com as amigadiras E essa menina é demais quando ela sobe E quando solta o graf, o popozão estremece E quando solta o graf, o popozão estremece Quando solta o graf, o popozão estremece E quando solta o graf, o popozão estremece E a gente não se mete com a novinha Que ela é cheia de grana E seu carro da hora com as amigadiras E na balada todo dia E ela quer pirar e catuaba com tequila E não se mete com a novinha Que ela é cheia de grana E seu carro da hora com as amigadiras E essa menina é demais quando ela sobe E essa menina é demais quando ela sobe E quando solta o graf, o popozão estremece E quando solta o graf, o popozão estremece E quando solta o graf, o popozão estremece E quando solta o graf, forró e jaquera Meu parceiro, viva a gravação Daquele jeito Forró e jaquera Cristal Lix Porró, já quero daquele jeito, 2019 Daquele jeitão Vem, vem, vem Lucas Produções